A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sou merecedor Desse amor Eu não sou nada perto de Ti Sou um grão de areia Senhor Mas o Senhor Morreu por mim Pra me salvar Eu não tenho nada Pra lhe ofertar Só eu não vou Pra te adorar Minha vida inteira Para sempre Vou te adorar Não tenho nada Não tenho palavras Não tenho palavras Pra te agradecer Pra te agradecer Não tenho palavras Não tenho palavras Senhor Sou merecedor Nesse amor Nesse amor Nesse amor Pra me salvar Pra me salvar Eu não tenho nada Pra te ofertar Só eu não vou Pra te adorar E a vida inteira Para sempre Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Senhor Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada